MC da moda, daquele jeitão, favela toda aí, peso, buraco do sapo, lajeado, ela sentada, essa é mais uma nota Nossa vida é louca e os moleque tá chegando pra ficar Olalaiá, se é papo de ostentação, conta milhão, então vamo gastar, vamo gastar Nossa vida é louca e os moleque tá chegando pra ficar Olalaiá, se é papo de ostentação, conta milhão, então vamo gastar, vamo gastar Vem que hoje a noite promete, vai ser daquele jeitão Nós vai partir pra baixada, o capital já tá bom Olha o naipe dos moleque, nem tudo está perfeito Só faltou as amiguinha pra ficar daquele jeito Estacionei a nave, em frente a sua casa Sua mamãe no portão, ficou sem entender nada Já tem a loira, a uiva, a morena se destaca Ter vestidinho, tô lá de impressiona Nossa vida é louca e os moleque tá chegando pra ficar Olalaiá, se é papo de ostentação, conta milhão, então vamo gastar, vamo gastar Nossa vida é louca e os moleque tá chegando pra ficar Olalaiá, se é papo de ostentação, conta milhão, então vamo gastar, vamo gastar Tu, 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 tu Obrigado.